Eu acho que vou matar a minha faca. Pera, pera, tenta me abençoar. Nossa, ele abençoou. Pera, pera, ele tem que ir pra esquerda agora. Meu Deus, onde ele tá indo? Tá tronando esse cara, é possível. Nossa, ele tá comendo buraco, velho. Ele tá no sanduíche, Bru. Tá no buraco. Ele vai virar pra trás, isso que é foda, ele vai virar. Ele vai virar, ele vai virar. Calma, calma, esconde o bom, esconde, esconde. Que isso? Esse cara tá de sacada. Esse cara vai se escondendo. O cara tá de sacanagem. Não é possível, o cara tá de sacanagem total, velho. Meu Deus, velho.